Manda Amor Secreto 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 xinga e sempre volta, só bem cês casal Nutella que bloqueia e para de seguir, aqui não, aqui é casal raiz, a gente não liga pro que o povo diz, quem ama também briga, também xinga e sempre volta, só bem cês casal Nutella que bloqueia e para de seguir, aqui não, aqui é casal raiz, a gente não liga pro que o povo diz, quem ama também briga, também xinga e sempre volta, só bem cês casal Nutella que bloqueia e para de seguir, aqui não, aqui é casal raiz, aqui não, aqui é casal raiz.